E hoje, pessoal, vou fazer um pão italiano, uma receita interessante, que tem um ingrediente que eu nunca ouvi falar, que é a farinha de Manitoba, e que eu não vou utilizar. Na verdade, eu descobri que a farinha de Manitoba é uma farinha de trigo com alta concentração de proteína. Como que eu resolvi isso? Adicionei, eu troquei, no caso daria 550 gramas de farinha, eu coloquei 75 gramas de farinha de gluten, que é essa farinha aqui, dessa marca, até hoje eu só encontrei dessa marca aqui em Belo Horizonte, que ela tem 37 gramas de proteína para cada 100 gramas. Com isso, eu consegui igualar a quantidade de proteína necessária para esse pão. Outra coisa interessante é que esse pão leva uma coisa que a gente não vê muito em pães no Brasil. Pois é, leva banha de porco, que vai ser adicionado daqui a pouquinho. E aqui nós temos, então, 550 gramas das duas farinhas, a farinha de trigo e a farinha de glúten, 75 gramas de farinha de glúten, tem 475 gramas de farinha, 18 gramas de fermento instantâneo. E agora eu vou começar adicionando aqui, são 300 mililitros de água. Vou adicionando a água aos poucos, e aí ela vai misturando. A água aos poucos, e isso continua a etapa de colocar a água. Agora eu vou deixar amassar até incorporar bem, até hidratar bem a farinha. A farinha já foi bem hidratada, nesse ponto eu vou desligar e vou acrescentar a banha de porco. Não sei se eu já falei, mas são 35 gramas de banha de porco. E agora eu deixo incorporar, daqui a pouco eu vou adicionar os 12 gramas de sal restantes. Impressionante como que as gorduras, no caso aqui é a banha, fazem com que a massa dê uma deslizada pela baseira da bebida. É super interessante, mas daqui a pouco ela para de deslizar e a gordura é totalmente incorporada. Já foi totalmente incorporada, agora eu já posso adicionar um bagazinho de 12 gramas de sal. E agora eu vou bater por mais 3 minutos. Ficou pronta a massa. É uma massa meio dura, parece mais uma massa para pizza, na verdade. Agora ela vai descansar por meia hora e aí eu vou começar a modelar. A modelagem aqui é bem interessante também, vocês vão ver. Meia hora passou, a massa cresceu bastante. Agora eu vou modelá-la para vocês verem. Cortei um pedaço de massa de cerca de 100 gramas. E a ideia é fazer um retângulo de cerca de 20 centímetros por 10 de largura. Mais ou menos desse tamanho aqui. E a ideia é vir enrolando a massa lentamente. Fazendo como se fosse uma rosquinha. Esse vai ser o formato. Só tem um detalhe na finalização que eu vou mostrar depois que essa massa descansar por uma hora e crescer. Eu vou colocar ela num pano e daqui a pouco eu mostro para vocês como vai ficar. Ficaram assim. Agora é só aguardar crescer até dobrar de volume cerca de uma hora e vamos assar 130 graus. Uns 25 minutos mais ou menos. Mas aí tem a finalização que eu mostro daqui a pouco. E aqui estão os pães já crescidos e prontos para ir ao forno. E agora vou fazer um corte bem profundo no centro dos pães. Isso vai fazer com que eles abram bastante e exponham toda a massa que está bem esticada, bem alongada. É isso. Agora veremos depois do forno. E assim ficaram meus pães italianos com banho de porco. Veja como que eles abriram totalmente no meio, né? Praticamente dobrou o volume do pão. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. Tchau.